Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Paola de Horta, que tem as informações para a gente. Bom dia, Jaime. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de posse dos novos dirigentes de cinco instituições. Pedro Parente, na Petrobras, Ernesto Lazardo, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Paulo Caffarelli, no Banco do Brasil, Maria Silvia Bassos Marques, no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e Gilberto Occhi, na Caixa Econômica Federal. Essa cerimônia deve começar daqui a pouco. O presidente estará presente. Estão presentes também outras autoridades. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, está aqui atrás da gente, chegou agora há pouco. Vamos conferir agora o perfil desses novos dirigentes. BNDES. Para o cargo de presidente do BNDES, assume a economista Maria Silvia Bastos Marques. Como administradora pública, ela já foi diretora no próprio BNDES e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Banco do Brasil. Na presidência do Banco do Brasil, assume Paulo Rogério Caffarelli. Ele é formado em Direito com MBA em Direito Societário e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Gestão e Economia de Negócios pela Universidade de Brasília. Antes de assumir a presidência do Banco do Brasil, ele ocupava o cargo de diretor executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, onde também era diretor executivo de relações com investidores. Caffarelli já trabalhou no Banco do Brasil, inclusive foi lá que iniciou a carreira, onde permaneceu por mais de 30 anos em diversos cargos da diretoria executiva. Petrobras. O economista Pedro Poulin Parente já foi ministro de Estado entre 1999 e 2002. Também foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 1999 e 2002 e presidente do Conselho a partir de março de 2002. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no país. Atualmente, ele é membro do Conselho da SBR Global. Parente também é presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa desde março de 2015. Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi é formado em Direito com pós-graduação nas áreas de Finanças, Mercado Financeiro e Gestão Empresarial. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, exerceu as funções de gerente de mercado no Espírito Santo, superintendente regional em Sergipe e em Alagoas. Foi ainda superintendente da região Nordeste e vice-presidente de governo. Occhi também foi ministro das cidades e da integração nacional no governo Dilma Rousseff. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O economista e administrador Ernesto Lozardo assume o IPEA. Ele foi secretário do Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Também foi presidente da Prodesp, empresa de informática do Estado de São Paulo. Atuou como diretor da Caixa Seguros e integrou o programa Jovens Economistas do Banco Mundial. É consultor de empresas em finanças e economia e membro do Conselho de Administração de Empresas Privadas. Desde 1977, é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi confirmado hoje pela manhã pelo Palácio do Planalto o nome de Torquato Jardim para o Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle. Torquato Jardim já foi duas vezes ministro do Tribunal Superior Eleitoral e é considerado um grande nome no Direito Eleitoral Nacional. Nós vamos acompanhar agora o início da cerimônia de posse desses dirigentes dessas cinco instituições. Nós estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto. Começa dentro de instantes a cerimônia de posse do presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, da presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques, do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, do presidente da Petrobras, Pedro Parente, e do presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ernesto Lazardo. A economista Maria Silvia Bastos Marques assume a presidência do BNDES. Como administradora pública, ela já foi diretora no próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Na Petrobras, o economista Pedro Parente assume a presidência. Pedro Parente já foi ministro de Estado entre 1999 e 2002. Também foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 1999 e 2002. e presidente do Conselho a partir de março de 2002. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de Instituições Públicas no país. Atualmente é membro do Conselho da SBR Global. Pedro Parente também é presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de São Paulo desde março de 2015. Obrigado. 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 Bom, nós estávamos com as imagens ao vivo do Palácio do Planalto. Dentro de instantes começa a cerimônia. Nós voltaremos ao vivo direto do Palácio do Planalto. Mas continuando com as notícias, ontem o presidente interino Michel Temer se reuniu com líderes da base aliada. Eles discutiram projetos de interesse do governo que precisam de aprovação no Congresso Nacional. Um dia de articulações políticas em Brasília. Tudo com o objetivo do governo aprovar projetos estratégicos no Congresso. No começo da tarde, o presidente interino Michel Temer participou de um almoço com líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. De acordo com o secretário de governo, Gedel Vira Lima, a base está unida. Temos certeza que vamos aí, sob o comando do líder do governo, dos líderes da base, da Câmara, colher mais uma vitória em relação à questão da Dru, que está tramitando desde julho do ano passado sem votação. Nós vamos votar e vamos para o Senado obter também lá uma vitória importante nessa matéria, que é fundamental para essa rearrumação da economia. A desvinculação de receitas na União permite ao governo fazer a execução do orçamento de forma mais livre. A proposta que está na Câmara prevê que essa execução chegue a 30% das receitas do orçamento e o mecanismo se estenda até 2023. Como é uma proposta de emenda constitucional, precisa de duas votações com 308 votos a favor na Câmara e 49 no Senado em cada uma das votações. Viajar para outros países vai ficar mais barato. Começou a valer a redução do imposto cobrado aqui no Brasil para quem faz pagamentos de serviços turísticos no exterior. O imposto sobre as remessas de viagem ao exterior é cobrado, por exemplo, na reserva de hotéis, no aluguel de carros e outros serviços turísticos no exterior. Com a diminuição da taxa de 25% para 6%, o viajante já deve sentir a queda nos preços. Vai voltar um pouco mais a procura de pacote internacional, vai criar uma concorrência com os pacotes nacionais, que vai diminuir também um pouquinho. Então a esperança é que aqueça o nosso mercado. A redução da alíquota para 6% vale tanto para pagamentos feitos por agências e operadoras de turismo, quanto pelo próprio viajante. Para quem contrata os serviços por conta própria, a redução da alíquota é limitada a até 20 mil reais por mês. Acima desse total, a taxa volta a ser de 25%. As empresas de turismo podem utilizar a redução para remessas de qualquer valor, na contratação de hotéis, transporte e hospedagem dos pacotes de viagem vendidos ao consumidor. Serviços educacionais e de despesas médicas no exterior estão isentos da alíquota. As agências de turismo nacionais comemoraram a medida. É que o setor foi afetado pela crise econômica e a procura por viagens diminuiu. Com a possibilidade de redução no preço dos pacotes, a expectativa é positiva. Além disso, os profissionais do turismo acreditam que as agências nacionais vão ficar mais competitivas. A partir de hoje, pela instrução, já passa a valer, não os 25 absurdos, mas os 6% razoáveis, permitindo aqui que as agências de operadores, que já desempregaram até fechar as pequenas em janeiro, fevereiro e março, possam agora retomar os seus negócios, reativar, portanto, a sua atividade, gerando emprego, renda aqui e facilitando a vida dos brasileiros que queiram viajar. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com o próximo Boletim de Notícias do Governo Federal, mas podemos voltar antes. Olha só, a cerimônia no Palácio do Planalto começa daqui a pouco, movimento intenso, bastante gente para acompanhar a posse do presidente do Brasil, Paulo Caffarelli, da presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, do presidente da Caixa, Gilberto Occhi, do presidente da Petrobras, Pedro Parente, e do presidente do IPEA, Ernesto Lazardo. Daqui a pouquinho a gente volta com a transmissão ao vivo dessa cerimônia no Palácio do Planalto. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto